Vamos continuar meditando as experiências místicas dos santos sobre a realidade das almas do purgatório assim como as revelações feitas ao místicos ao longo dos anos e da doutrina da Santa Igreja Católica sobre esse lugar de expiação Certa vez perguntaram a Maria Sima, uma das grandes místicas mais próximas de nós no tempo sobre as crianças e o purgatório se havia crianças no purgatório e ela respondeu Sim, mas para elas o purgatório não é muito longo nem muito penoso porque para elas falta o pleno discernimento Eu penso Que algumas dessas crianças já vieram ao teu encontro Perguntou o seu diretor espiritual Tu nos contaste a história daquela menina, a menor que tu viste era uma criança de quatro anos Mas por que ela estava no purgatório? Então Maria Sima respondeu Por quê? Porque essa menina havia ganhado de seus pais no Natal um bambolê Ela tinha uma irmã gêmea que havia também recebido um E eis que essa menina de quatro anos tinha quebrado o seu bambolê e o escondido Sabendo que ninguém havia colocou o seu bambolê quebrado no lugar de sua irmã E assim fez uma troca Sabendo muito bem no seu pequeno coração que havia causado muita dor à sua irmã E se deu conta de que isso era um engano e uma injustiça Por causa disso Ela teve que fazer o seu purgatório Sim, as crianças têm uma consciência mais viva que os adultos É preciso, sobretudo, lutar contra a mentira Porque são muito sensíveis E ainda o diretor de Maria Sima lhe perguntou Maria, como podem os pais ajudar na formação da consciência dos filhos? Ao que Maria Sima respondeu Antes de tudo, um bom exemplo É o mais importante E depois, a oração Os pais devem abençoar os filhos e instruí-los bem Nas coisas de Deus Aprendamos com essa meditação de hoje Meus queridos irmãos A educação das crianças Dos nossos filhos Enfim Afim de ensiná-los E encaminhá-los na virtude Na verdade No respeito ao próximo E no amor a Deus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós pecadores E derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós pecadores E derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós pecadores E derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos Amém Nossa Senhora, a Libertadora das Santas Almas do Purgatório Rogai por nós Amém 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 Amém.